O vereador Serginho ressaltou a importância das decisões tomadas com a equipe pelos setores da Câmara de Taubaté. Faço um trabalho aqui, realmente, procurando fazer tudo aquilo que está dentro da legalidade, poder legislativo. Então, não tenho, não preciso de ter ninguém de fora me auxiliando, não preciso, não tenho quatro assessores competentes que me auxiliam ali nos pareceres, nas tomadas de decisões. Geralmente, são tomadas decisões coletivas, nunca sozinho. Muitas vezes, consulto aqui os nobres colegas para que possamos tomar decisões para engrandecer o poder legislativo, que é a casa do povo. Nós estamos aqui representando a sociedade.